Olá estudantes, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós iremos aprender o que é protagonismo e o que são os clubinhos de protagonismo. Entender como começar um clubinho de protagonismo, como organizar, como estruturar todos esses clubinhos. Além disso, quem deve ser associado ou não associado ao clubinho? Vamos conhecer? Para você ser um grande protagonista, ser autônomo, solidário e competente. Se você é autônomo, competente, solidário, você está no caminho certo. Para se tornar um jovem protagonista é fundamental. Primeiro, ser competente. Aquele que é capaz de planejar o que quer para o futuro. A partir de uma base sólida de conhecimentos e valores que o apoiarão na tomada de decisões em direção à continuidade dos seus estudos. O próximo é a autonomia. Ou seja, aquele jovem capaz de avaliar, decidir baseado nas suas crenças, valores e interesses. E, por fim, o último, ser solidário. Que é aquele jovem capaz de envolver-se como parte da solução e não do problema. Afinal, o que é um clube de protagonismo? Um clube de protagonismo é um espaço destinado ao estudante, oferecido para colaborar com seu sucesso e o da escola. Nele, o estudante desenvolve e exercita muitas habilidades que são essenciais para sua formação e para sua atuação na vida pessoal, social e produtiva. Associando a seu projeto de vida. E o que há de mais legal no clube é que ele possibilita a integração das pessoas e o seu desenvolvimento. No clube de protagonismo, o estudante tem a oportunidade de aprender muitas coisas que são indispensáveis para se tornar um protagonista. Mas, muita atenção, um clube de protagonismo não é um espaço para fazer tudo o que você quer, de qualquer jeito e qualquer hora. Assim, não é protagonismo. É irresponsabilidade. Como em muitas coisas na vida, para ser um protagonista, é preciso ser responsável e ter muita disciplina e pensar no coletivo. Mas, como começar um clube de protagonismo? Estudante, o primeiro passo é você se colocar diante do que mais você gosta de fazer. Quais são minhas áreas de interesse? Dança, música, teatro, desenho, esportes? Após isso, você estará dando um grande passo. Um dos grandes problemas para manter um clube atuante forte é a falta de organização. Por isso, é importante que todos saibam o que cabe a cada um fazer no clube. Afinal, ele deve ser um conjunto de muitas forças. Então, você deve estar nessa. Para manter a organização e funcionamento dos clubinhos, deve haver dois critérios muito importantes. Dividir as funções dos membros do clube e também haver a realização de atividades que sejam também divertidas para o clube. A estrutura de um clube é importante para que siga um modelo que atenda as necessidades para o funcionamento de um clube. Ou seja, não podemos criar funções que não terão utilidade ou que não se relacionam com os objetivos do clube. Por exemplo, criar uma função que não atenda aos objetivos de um clube é o mesmo que fazer com que os objetivos não aconteçam dentro. É assim que a divisão de tarefas acontece, de maneira que todos trabalhem naquilo onde possuem mais habilidades. A comunicação da equipe. Esse ponto nos mostra que dependendo do tamanho e do tipo de organização que a equipe tenha, a comunicação pode ser comprometida e, com isso, atrapalhar todo o trabalho. Portanto, o clubinho deve ter constantemente diversas formas de se comunicar para que atinja os seus reais objetivos. Agora, apresentaremos um clube que ocorreu de verdade em uma determinada escola. Como tema, eles tinham o jornal. Para que um clubinho ele dê certo, deve seguir um rigoroso planejamento. Para isso, alguns critérios e informações devem ser preenchidas pelo grupo. Primeiro, a visão do clube. Representa o sonho dos integrantes do clube. O que eles esperam fazer com sua criação. Próxima informação que deve estar no plano do clubinho é o objetivo deste clube. O que o clube vai fazer com a sua criação. O que ele pretende criar. O que vai fazer e por quê. Tudo isso tem sempre que estar relacionado com a visão. Sempre que se alcança um objetivo, um outro é traçado em seu lugar, garantindo a continuidade do plano e das metas do grupo. Na formação dos clubinhos, deve haver a criação de apenas funções necessárias para que esse clubinho atinja seus reais objetivos. Tomamos como exemplo o clubinho do tema jornal. Para isso, no clubinho de jornal, há algumas funções que são necessárias para o seu funcionamento. Vimos aí de coordenador geral, moderador, ético, setor jornalístico, setor editoração, setor diagramação, setor tesouraria, setor relações públicas e setor recursos humanos, onde cada integrante do clubinho ficará responsável por cada função. O que não podemos esquecer é que juntos somos muito mais fortes e que a sobrevivência de uma equipe está relacionada ao entendimento que ela tem a respeito da união. É provável que vocês sintam dificuldades em trabalhar em equipe. Por isso, é importante muito quando os professores proporcionam maneiras durante as aulas, por meio dos trabalhos em grupos, que todos experimentem a importância e a força que a união promove quando se trabalha por um objetivo em comum, respeitando as diferentes formas de se trabalhar. Assim, a troca de conhecimentos sempre será o elemento mais relevante para uma equipe se manter integrada. Bom, e como fazer esse clube de protagonismo andar? Bom, os clubes de protagonismo se utilizam de instrumentos de acompanhamento e avaliação para confirmar se as atividades desenvolvidas pela equipe realmente estão sendo relacionadas ao que foi planejado pelo grupo. Para que ocorra o seu bom funcionamento, os clubinhos devem criar seu PDCA. O PDCA é um tipo de documento, métodos, ou seja, criar seus objetivos a partir de bom hábito do planejar e executar o que pretendem de maneira eficiente, uma vez que ao mesmo tempo em que executa, também avalia e já sai em busca de soluções para os problemas encontrados. O próximo passo é identificar como a equipe escolar, ou seja, a equipe gestora, professores, manipuladores de alimentos, secretaria, auxiliares de serviço, entre outros, podem apoiar o que o clube faz. Lembre-se que apoiar não é a mesma coisa que fazer pela outra pessoa. Eles poderão ajudar o seu clube, mas não fazer por você. Um outro documento que é bastante importante para um clube é o contrato de convivência. O contrato de convivência é elaborado pelos próprios integrantes do clube. O contrato de convivência é que estão presentes as regras que devem ser cumpridas e garantem que todos se relacionem muito bem em torno do trabalho a ser realizado. Nem sempre todos estão atentos aos seus direitos e aos seus deveres. E por isso, deixar as coisas claras podem evitar uma série de problemas. Atenção às datas. Dia 21 de maio ocorrerá a Semana de Protagonismo. Para isso, dia 16 a 20, os clubinhos irão se organizar para expor sobre seus objetivos e metas. Além disso, teremos a culminância com o show de protagonismo de diversos alunos. Chegamos ao fim desse vídeo, compreendendo que ser um protagonista é ser competente, solidário e principalmente autônomo. Com isso, trazendo reflexos para o seu projeto de vida. Então, formem seus clubinhos e tenham grandes sucessos. Até mais!